Um pouco a fundo nessa lei, eu estou estudando e queria pontificar alguma coisa, que a gente falou o último imóvel, mas a palavra teria que ser o último imóvel, realmente seja cheio, tanto na zona rural como na zona urbana. Mas nós precisamos conhecer essa lei nesse modo e nós levarmos também para conectar a fazer pensionistas que ganham até dois salários mínimos, por quê? Hoje está até um salário meio. E aí o que é que nós estamos pensando? Às vezes nós temos lá dois golos, um ganhando dois, cada um ganhando um salário mínimo, ele já não pode beneficiar essa respeito atual de restrição do IPTU. E aí nós vamos pontificar essa lei contra o apoio dos vereadores, para que nós possamos levar isso até dois salários mínimos, até dois salários mínimos, que é o único imóvel, o único tipo de imóvel que cada um ano será canseado com a interação de impunsa. o filho que é o único que é artil e o único que é um salário mínimo, por quê? E aí o senhor vai ter que aproximar o nome da gente, que é a gente que não tem mais uma coisa que é importante, que é o senhor senhor, que é muito racismo de vocês. Então, eu acho que merece ser contemplado, mesmo que não fosse, mas só pode estar aqui a nossa área. É a dificuldade.